Atacante germancano, cobiçado por time brasileiros, deve permanecer no Vasco. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, fez o Vasco ter que apertar ainda mais as finanças. Com isso, os crujomaltinos vão ter que buscar recursos de outras formas nesta temporada. Uma das opções é negociar seus principais jogadores. O atacante argentino, germancano, artilheiro da equipe na última temporada, é alvo de interesse de Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. No entanto, o empresário de cano, José Costazo, negou qualquer proposta. Ele tem contrato e deve continuar no Vasco.